Olá, você que acompanha 3 Minutos de Esporte com o Vanderlei Corrêa, tudo bem com vocês? Uma ótima sexta-feira a todos vocês, começando o final de semana com muito futebol, porque o Campeonato Brasileiro tem jogos importantíssimos nesse final de semana, no início dessa sexta também o Tite vai convocar, fazer a primeira convocação dos jogadores para a disputa da Copa América, né? Vamos ver quem que vem aí, quais serão as figurinhas carimbadas que o Tite vai levar, mas enfim, deixa isso aguardar. Bom gente, Campeonato Brasileiro nesse final de semana, Fluminense e Cruzeiro que se enfrentaram pela Copa do Brasil na quarta-feira vão se encontrar novamente nesse sábado, o Santos vai jogar contra o Palmeiras, jogo de líderes aí, as duas equipes com 10 pontos, São Paulo vai pegar o Bahia e em casa, São Paulo recebe o Bahia em casa, então jogo interessante pro São Paulo também já assumir aí a liderança caso vença. E o Bahia é o adversário do São Paulo na Copa do Brasil, então ele joga agora, joga com o Bahia no meio da semana e depois vai jogar de novo com o Bahia. E a outra partida, Santos e Palmeiras, eu já falei, o Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam também nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Então tem jogos importantes aí pelo Campeonato Brasileiro na Série A e vamos aguardar. Por enquanto lideram ainda Flamengo, Santos e São Paulo com 10 pontos, essas três equipes não perderam ainda, então tem aí terceira rodada, vamos pra quinta rodada agora do Campeonato Brasileiro. É cedo, mas vamos levar em consideração que vai ter uma pausa agora, o Campeonato tem uma parada, tem mais cinco rodadas, além dessa nesse final de semana, tem mais cinco rodadas, seis né? Uma rodada nessa semana, seis rodadas e aí sim ele dá uma pausa, tem a Copa América que depois ele retorna. Pela Copa do Brasil durante a semana tivemos aí a derrota do Corinthians para o Flamengo pelo placar de 1x0. O Corinthians jogando mal demais, vai muito mal, acho difícil o Corinthians arreverter esse resultado, hein? Não é possível, mas difícil. Pelo futebol que apresentou o Corinthians, pelas peças que tem, pela postura dos jogadores, tem que mudar muita coisa ali. O Santos também empatou com o Atlético Mineiro no meio da semana pela Copa do Brasil e o Santos quer antecipar esse jogo da volta porque ele vai perder seis atletas, pelo menos no jogo da volta contra o Atlético Mineiro. É um desfalque tanto, né? Mais metade do time. E tá tentando. Não sei se vai conseguir não. E tem também a outra partida que foi Fluminense e Cruzeiro, foi 1x1, essas duas equipes se enfrentam agora durante a semana. Então a Copa do Brasil é uma das competições que pagam uma premiação enorme, quase 60 milhões para quem tá desde o início dela. E quem avançar, quem conquista a Copa do Brasil, além de passar a mão nessa grana, ainda tem uma vaga na Libertadores da América do próximo ano. Tá certo? Então é isso. Final de semana aí com muitos jogos, tem muita coisa pra acontecer aí. Vamos ver o que que acontece nesses jogos desse final de semana. E na segunda-feira eu volto pra comentar mais aqui sobre os resultados, o que que aconteceu aí nesse final de semana sobre o mundo esportivo. Um ótimo abraço pra vocês e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.